Pois é, essa beleza dessa música, essa inspiração flamenca, a Espanha bem entranhada aqui nas nossas Minas Gerais com esse trabalho lindo da companhia Essência. Nós vamos conversar agora um pouquinho com a Carol, que faz parte do grupo musical. Carol, essa história de ao vivo, porque quando você tem uma trilha pré-gravada, os bailarinos já vão na onda, no ritmo. E como é que funciona? Às vezes vocês têm levadas diferentes no espetáculo, que vocês sentem uma pulsação diferenciada, ou é aquela coisa bem ferrinha de dentista, tem que sair direitinho? Como é que funciona? O interessante do trabalho no qual a gente acredita e que a gente vem desenvolvendo é o flamenco feito como ele é feito na sua essência, como ele nasce, que são os elementos dialogando ali ao mesmo tempo. Então, quando a gente fala de flamenco ao vivo, a gente fala do compasso, a gente fala da guitarra, a gente fala do canto e a gente fala do baile. Então, para que haja um trabalho como esse, os ensaios, todo o processo de criação, ele tem que ser muito bem costurado, porque ele tem, sim, variáveis. A criação tem que ser junto com o processo da dança. Tem que ser junto e todo mundo tem que responder a uma dinâmica. Às vezes a gente vê muito comentários, olés. O olé acontece quando há um momento de grande inspiração ou quando há um encontro das dinâmicas e a gente manda um olé. Então, eu acho que a gente sempre faz tudo prestando atenção nessa costura para que ele possa ser feito de um jeito em que cada um dos elementos tem a sua parte. Quando a Manu fala da falseta, que é o solo da guitarra flamenca, tem o momento do instrumento e tem o momento da voz e tem o momento do baile, tudo costurado por esse compasso. Então, é preciso que a gente entenda essa conversa. É uma linguagem e é uma conversa bem dinâmica, que realmente tem essas flutuações mesmo. Claro. O Manu, Belo Horizonte tem uma tradição no flamenco? Você sente isso? O flamenco aqui está enraizado. Já tem muito tempo. Tem muito tempo. Tem uma turma que começou. Tem muito tempo. Começou com a Fátima, sim. Depois vieram outras escolas, o Marcelo Rodrigues. Marcelo Rodrigues, que é um bailarino maravilhoso. É, o Abel, a mais nova integrante, ela veio da companhia da Rita Namora. O próprio Reginaldo, né, Jimenez, lá da escola do Soleado, a escola dele. Então, tem muito tempo. E, na verdade, a primeira escola de flamenco a trabalhar com música ao vivo, se não me engano, foi a Rita Namora. Aqui, se eu não me engano. Sim. Pelo menos, de onde a gente consegue se lembrar, acho que foi. Eu acho. Já inseria esse contexto da música. Buscando essa, porque é assim que deve ser feito. Como a Carol falou muito bem, essa coisa da linguagem, de como conversar mesmo com o músico. Com o instrumento. Esse quadro, ele é interligado. A gente é um só. Então, não adianta o bailarino estar aqui na frente, sentando a mão, sem ligar com o que está aqui atrás, dando suporte para ele. E vocês, de certa forma, fazem a percussão do espetáculo, através do sapateado. Do sapateado, claro. E essa questão rítmica é uma questão muito delicada, que a condução tem que ser uma pulsação conjunta. Claro, claro. Até porque a gente tem momentos no sapateado que tem uma intensificação de andamento mesmo. Então, se essa conexão não acontecer, se o músico ficar lá, não, eu vou segurar o compasso. A gente não consegue desenvolver, né? Então, essa conexão precisa ser muito forte. Agora, e por que essa coisa do flamenco? No seu caso, especificamente, é uma paixão pela Espanha? Ou você viu quando criança, que te entusiasmou? Olha, a minha história com o flamenco é da adolescência. Eu tinha uma amiga de sala que ela fazia aula com o Marcelo Rodrigues. E ela levava para a escola castanhola para praticar. E eu me encantei com aquilo. Não é um instrumento necessariamente flamenco, mas eu me encantei com o som. E eu ligava para ela para pedir para ela tocar para mim no telefone. E ela ficava um tempo tocando castanhola para mim no telefone. E aí eu queria saber mais de onde era. E a escola do Marcelo era muito longe. Eu morava na Cidade Nova e a escola dele era no Caissara. Eu não tinha como ir. Era muito complicado. Sei lá, 20 anos atrás era meio complicado. Um adolescente saia deslocando. A mãe era meio... Eu não tinha muito jeito. Mas aí abriu uma turma de flamenco numa escola do meu bairro, que é o Harmonia. A Júnia, que era uma integrante do Corpo de Baile do Marcelo Rodrigues. Aí nasceu a... Sim, sim. No primeiro dia de aula, eu já sabia que eu ia fazer isso para o resto da minha vida. Eu não esperava que eu fosse levar isso como profissão. Mas eu já sabia que eu ia fazer flamenco para o resto da minha vida. Me tocou profundamente. Bem, nós temos que interromper a conversa. E a gente volta daqui a pouquinho. Tá bom? Música 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 A preguntarle a una cosa Yo quisiera hablar con Dios Porque el baño de la rosa Tiene fin alrededor Música 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 Música